Erros bizonhos no Mass Effect 3! Erros cada vez mais birosquentos e muito mais lamentáveis! Vem com o guru dos games! Aí ó, tiozinho ali no pico gélido! Ê menininho, tá andando ali na esteira invisível! Corre com tia na casa da tia, corre cipó na casa da avó! Ó lá, parou pra focar o mosquito! Tá mais viajandão do que nunca! Ó lá, lamentável! Patinando na gelatina neutra monstro! Nem sabe o que tá fazendo ali! Tá viajandão! Ó lá, pudim de pão, batata doce! Tá olhando o buraco negro, tá flicando! Vários bicholenos aparecendo ali, ó! No passinho do Mico Jackson ali! Olha só que perro mais birosquento! Mais fucking lastimável! Ele tá ali patinando no orelete! Tá sendo sugado no limbo-limboso do réu atômico pantanosa! Ó lá, soltou um Hadouken! No meio da confusão, tela esplitada, tá tudo muito louco! E nessa situação ali, ó! Tá mais louco que o Batman! Já deu uma cambota! Saiu correndo com as virilhas, tudo assado ali, ó! Não consegue nem subir a escada direito! Tá matando ali os... Os ananias ali, os bichinhos! Dão um pequeno pra buné ali, ó! Salpeca, salpeca! Tá salpicando ali os tiros, muito estranhamente! E nessa substitu... Opa! Os azulinos de Bodó Congol! Parece aquele bicho da Bela e a Fera ali, ó! Qual é a música mesmo? Sentimento, sal! É, moleques doido! Esse aí foi o cara que capturou os bugs, o Hayar! Clique e confira o canal dele, é fantástico! E nesse mesmo pique, clique no mostrado que é tipo paionese! Inscreva-se no canal Game Morit com ZagrakaGames! Clique na caixa e veja outro vídeo abeloaldo!